Olá meu querido, minha querida, salve Maria Santíssima. Hoje é o nosso 15º dia juntos aqui na poderosa quaresma de São Miguel Arcanjo. Agradeço a você que está conosco aqui nesta caminhada de oração. Lembrando que nós temos uma penitência, né? E se você não conseguiu cumprir direitinho a sua, ainda dá tempo de voltar, de falar, bom, vou recomeçar. Deus espera isso de nós. Ele sempre nos dá uma nova chance. Então caiu? Levanta e continua e recomeça. E se for preciso recomeçar do zero, recomeça de novo, mas vamos com perseverança até o fim. Eu tenho certeza que muitas bênçãos e muitas graças serão derramadas sobre as nossas vidas através desta oração. E hoje então, neste 15º dia, nós vamos com muito carinho pedir que São Miguel abençoe a todos nós, a todas as famílias que estamos reunidos aqui nesta oração. Peço que você deixe seu like para ajudar o nosso vídeo a ser recomendado. E se inscreva se você está aqui rezando com a gente e ainda não é inscrito. Iniciemos o 15º dia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje, a nossa intenção especial é pelas crianças de famílias desestruturadas. Nós sabemos que o inimigo quer destruir as famílias. O objetivo dele é esse. Porque quando ele destrói uma família, ele consegue deixar um rastro de maldade, de dor, de sofrimento, de feridas no coração de muita gente. Então nós temos que rezar pelas famílias e, principalmente hoje, de modo especial, pelas crianças que vivem nas famílias desestruturadas, que estão vivendo situações de separação dos pais, que estão vivendo situações de famílias destruídas. Estas crianças necessitam de paz para crescer felizes, saudáveis, num ambiente que proporcione tudo isso. E é muito triste a gente olhar para a realidade da nossa sociedade atual e ver que muitas crianças estão vivendo nesta situação de famílias totalmente desestruturadas. A nossa oração de hoje, especialmente, é por estas crianças. Que São Miguel Arcanjo recolha em suas asas todas essas crianças, todas essas que necessitam desta oração hoje. E leve o nosso pedido de oração a Jesus por elas, que tanto precisam. E nós vamos ler juntos a passagem que fala, né? Deixem vir a mim as crianças, não as impeçam, pois o reino de Deus pertence aos que são semelhantes a elas. Vamos pedir juntos a presença do Divino Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito. E gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso, amém. Neste momento, eu peço que você faça o seu pedido com muita fé, com muita devoção. A São Miguel Arcanjo, aquela graça especial que você necessita alcançar. O seu pedido que você vem trazer hoje aqui, nesta oração. Oração inicial para todos os dias. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe, Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Sacratíssimo Coração de Jesus Sacratíssimo Coração de Jesus Sacratíssimo Coração de Jesus Ladainha de São Miguel Arcanjo Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Trindade Santa, que sois Deus, que sois Deus, tende piedade de nós. Santa Maria Rainha dos Anjos, rogai por nós. São Miguel, rogai por nós. São Miguel cheio da graça de Deus, rogai por nós. São Miguel, perfeito adorador do verbo divino, rogai por nós. São Miguel, coroado de honra e de glória, rogai por nós. São Miguel, poderosíssimo príncipe dos exércitos do Senhor, rogai por nós. São Miguel, porta estandarte da Santíssima Trindade, rogai por nós. São Miguel, guardião do paraíso, rogai por nós. São Miguel, guia e consolador do povo israelita, rogai por nós. São Miguel, esplendor e fortaleza da Igreja Militante, rogai por nós. São Miguel, honra e alegria da Igreja Triunfante, rogai por nós. São Miguel, luz dos anjos, rogai por nós. São Miguel, baluarte dos cristãos, rogai por nós. São Miguel, força daqueles que combatem pelo estandarte da cruz, rogai por nós. São Miguel, luz e confiança das almas no último momento da vida, rogai por nós. São Miguel, socorro muito certo, rogai por nós. São Miguel, nosso auxílio em todas as adversidades, rogai por nós. São Miguel, arauto da sentença eterna, rogai por nós. São Miguel, consolador das almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, a quem o Senhor incumbiu de receber as almas que estão no purgatório, rogai por nós. São Miguel, nosso príncipe, rogai por nós. São Miguel, nosso advogado, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade de nós, Senhor. Rogai por nós, ó glorioso São Miguel, príncipe da igreja de Cristo, para que sejamos dignos de suas promessas. Amém. Oração. Senhor Jesus, santificai-nos por uma bênção sempre nova, e concedei-nos pela intercessão de São Miguel, esta sabedoria que nos ensina a ajuntar riquezas do céu e a trocar os bens do tempo presente pelos da eternidade. Vós, que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Consagração. Ó príncipe nobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu diletíssimo arcanjo São Miguel. Desejando eu fazer parte do número dos vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro, me dou e ofereço, e ponho-me a mim próprio, a minha família e tudo o que me pertence, debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena a oferta do meu serviço, sendo como sou um miserável pecador, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-vos que de hoje em diante estou debaixo do vosso sustento, e deveis assistir-me em toda a minha vida e obter-me o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e à minha Mãe Maria Santíssima, obtende-me aqueles auxílios que me são necessários para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me dos inimigos da alma, especialmente na hora da morte. Vinde, ó príncipe gloriosíssimo, assistir-me na última luta e com a vossa arma poderosa. Lançai para longe, precipitando nos abismos do inferno, aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, que um dia prostrastes no combate do céu. São Miguel Arcanjo, defendemos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Oração final Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. São Miguel Arcanjo, rogai por nós. Nossa Senhora, Rainha dos Anjos, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.